Música Olá GT boa gente amiga, estamos começando mais um vídeo do GTA V para mais uma missão E desta vez não é missão de estranhos e doidos, e nem em missões curtas, eu acho que é mais comprida esta Vamos chegando aqui então no C, é uma missão do C Não é do C, é do C, da letra C Vamos entrar aqui no bar, é um bar aqui Tá, como que é o nome da missão? Labirinto de cristal Olá Olá Lá, olá, olá, olá Olá, olá, olá Lá, olá Olá, olá Eu acho que eu tenho testado que minha organização pode lidar com o peso E eu acho que eu tenho testado que minha organização é um serviço de serviço Em breve, é você e eu Agora, olá, olá, olá Eu tenho medo, nós queremos ir para um caminho diferente O que? Nós queremos explorar outras oportunidades O que é isso? O que é isso? Você quer me ajudar? Você quer me ajudar? O que é isso? O que é isso? Nosso pai, Mr. Chang, quer algo um pouco maior Nós queremos movimentar drogas, talvez armas Isso é o trabalho de minha vida Eu quero dizer, desde que eu era um pequeno, eu sonho grande Eu sempre quis ser um drogas internacional Eu sou um drogas internacional E eu sou um drogas internacional Ok, então eu estou pedindo Vamos fazer isso acontecer Eu estou muito desculpado Você está desculpado? Você está desculpado? Você está desculpado? Eu apenas desculpado meu desculpado para você E você diz para mim que você está desculpado Quem você está trabalhando? Quem? Eu não estou à liberdade para dizer Oh, não, não, você está desculpado Na verdade, eu diria que você está desculpado Quem? 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 Os irmãos O'Neal 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 Eu ouço um pequeno Me dizer que eles têm um problema Porque um deles vai ter que ser removido Surgicamente Dois Os irmãos Os irmãos Os irmãos E os irmãos Trevor já estava ficando nervoso de novo Mas um pouco ele matava e saiu gritando Vá para a fazenda dos irmãos O'Neal Vamos até lá então A fazenda deles Eu nem sei onde fica Mas é só seguir a marca amarela Opa Bati numa pedra ali Tinha escondido no meio das árvores Não Será que fica longe isso? Bom É uma noite aqui Uma noite ensolarada Não Em luarada Estou recebendo uma chamada do O'Neal Vamos atender Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ernie Earl Walton Winn Dale Doyle Daryl Dan Todos nós Nós Irmãos São bastantes irmãos Estão todos na fazenda Pelo que ele falou Vamos chegar aqui na fazenda Aqui tem a marquinha Vá pro ponto estratégico da colina Vamos chegar então em silêncio na fazenda Cadê? Tem uma arma aqui boa Com mira, opa, é lá A colina Aqui no ponto estratégico Fica meio escondido, né? Porque já que eles estão em monte Melhor cuidar Ó, tem um observando ali já Tem uns rolando baril De não sei o que Outros treinando tiro O laboratório Proteger Eles vão fazer uma visitinha Pra alguém Sei lá quem Agora destrua os laboratórios Dos O'Neil Tá, vou começar por esses daqui Ó, eles são mais abobados Eles não sabem de onde que veio o tiro Eles, ó, esses dali agora Lá, dois com tiro só Isso se quer ser bom de mira Nossa, agora também O bom que eu tive lá de mira Já perdi tudo ali Cadê o carinha? Se escondeu? Tinha um por aí Ó lá, ó Lá tem um Acertar Lá tem outro Aquele que é perigoso Eu acho que ele tá de rifle Nossa, ó Ele quase me matou Ixi, tem um vindo ali por baixo Outro Aí, esse já era Já era Tem dois aqui perto Aquele ali já era Tem mais um lá no outro canto Ó a estratégia deles Isso aqui tá se aproximando Enquanto eu miro pra um Daí o outro aparece Ele já era E o outro Será que já era também? Tá, vamos chegar mais perto então Agora que tem Tá perigoso Nada Nenhum se apareceu Vamos pegar o rifle Pra ver se enxerga alguém Às vezes não tá mostrando no mapa Mas se enxerga alguém Ninguém Eu acho que aqui tá tudo tranquilo Vamos lá Correr por aqui Pelo meio disso aqui Eu acho Olha ele um Ô louco Vamos pressionar aqui Ligeiro Pegar Nosso rifle De novo Acertar eles assim Lá tem um Só que Aí Ele acertei Enxergar um pelo meio Dessas folhagens Aqui Mas eu não enxergo Tá Vamos pegar outra arma Agora não sei se ele tá em cima ou tá embaixo Acho que tá embaixo Porque os pontos estão na mesma altura Que eu Hora da aquisição O gang gritou Sei lá O Trevor Mais uns por aqui Ali ó Lá tem um Não sei se acertei Acho que não Tá bom Ele tá Acertei na mosca Tem mais um ali ainda No mesmo lugar Cadê os caras que não se aparecem mais agora Vamos fazer o que aqui Tem que entrar Eles estão se escondendo Ah e ali é a escada Tem mais um ali ainda Ele quer esperar eu recarregar Daí ele aparece Olha lá Ele já era Mas tem outro ali ainda Olha lá Olha ele Nós podemos mirar nele É mais de longe aqui Ele nem tá percebendo Ele já era também Agora podemos entrar aqui A barra de habilidade especial Está cheia Pressionando caps Vamos usar Né Se precisar Tá Agora Olha que casa grande Onde que tá Esse Lugar Agora vamos precisar Achar esse lugar Que tá O laboratório Será que tá aqui Não Acho que tá pra baixo Olha lá Seta pra baixo Deve ter uma escada Por aqui Em algum lugar O louco Tem um carinha aqui Também Aquele ali já era Já era também Vamos pegar O galão de gasolina Teclando E Aí Agora vamos Clicar e deramar gasolina Aí ó Vamos deramando gasolina Vamos deixar um rastro de gasolina Para fora Subindo Veja lá no mapa Tem a linha Onde que é Para nós fazermos O rastro de gasolina Eu acho que depois Daí eu coloco o fogo Na ponta do rastro de gasolina E vai entrando Até o laboratório Boa ideia Aí vamos sair pela porta Tranquilo Escada Nossa mas ele tá jogando Gasolina no pé dele Também né Só que ele pega fogo Tem que cuidar Para não atirar No pé dele agora Senão ele vai pegar fogo Vamos atirar No rastro de gasolina Para acender Vamos pegar Que arma então Daqui mesmo Virar ali No rastro de gasolina E fogo Vamos assistir então A explosão agora Olha lá Tá indo muito devagar Para ser gasolina Ah agora começou a andar Olha o fogo Descendo as escadas Chegou no laboratório Bom Ele nem olhou a explosão Olha só Afaste-se da fazenda Vamos pegar o quadriciclo Ele já tá gritando Ele já tá gritando De nervoso de novo Vamos nos afastando Da fazenda Só isso Só isso Ou não é só isso Missão cumprida Então por hoje é só Labirinto Né de cristal Nome da missão Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Se gostou Clique em gostei E inscreva-se Até o próximo vídeo Do GTA V E inscreva-se